A primeira pessoa que conseguir morrer na lava se classifica pro desafio que vale 1.500 reais. Valendo! Ah, o Caduzeira já encontrou lava. Olá, Cadu! Ele pulou! Ah, não! Ele morreu de queda! Aí não vale! Tatu pulou também numa ravina, mas morreu pra mob! Os dois estão indo junto agora. Pularam na mesma ravina. Quem é que vai morrer primeiro? Os dois estão pegando fogo! Tatu! Selvagem!